A cidade turística está assim, mal cuidada. Quem não tem boas lembranças de Caldas Novas? Uma cidade tão boa, a gente vem pra curtir aquela água quentinha. Só que, pra quem mora na cidade, a realidade é outra. A realidade de quem mora aqui é essa. Olha só, meu amigo! Olha só se isso é uma cidade turística. Se quer uma rua só, pula buraco, pula buraco e aí vai. Assumiu-se aí uma nova administração aqui, prefeito Kleber Marra. Foi muito bem votado, inclusive, mas já tem muita gente se arrependendo de ter votado no prefeito. Uma vez que, ó, opa, não consegue sequer, em três meses, tapar os buracos da cidade, ó. E não para não, meu amigo. E não é só buraco não, olha aqui. Pra todo canto também, nas ruas. Lixo. Muito lixo. A população está descontente e cobra uma solução. Cobra que o prefeito, ó, levanta e trabalhe. Tá largado mesmo. Aqui você não pode andar, tá arriscado quebrar um carro. Quando tiver chovendo, o cara vem com a moto, tá arriscado cair dentro. Tô vendo nada que presta ainda dentro do cadernal. Essa buraqueira toda é no bairro Itaguaí. Mas a situação se repete. As crateras estão espalhadas por toda a cidade. Deve ter só uns 20 anos, pra mais, que eu não ando de croizinha. Mas eu vou arriscar hoje no Bicicroz Caldas Novas. Olha só. Tá achando o quê, rapaz? Caldas Novas também é aventura. Não é aventura que o pessoal que mora aqui queria ter. Mas é o que tem pra hoje. Você tá no universitário, você não anda lá, não. Tem rua que você não anda, não. Na rua que eu moro mesmo lá, o carro fica lá em cima. Eu deixo lá em cima, na casa da minha filha, porque lá pra baixo não desce, não. Se eu cair lá, eu não fico de cabeça pra baixo, num buraco lá, ó. Inacreditável ver Caldas neste estado. E quando eu falo pra você, não é exagero, não. Caldas Novas tá parecendo a lua. Só tem cratera. É inacreditável a situação que se encontra essa cidade, o descuido. Olha só, eu, por exemplo, agora, tô na Alameda Chico Batata. Sabe que rua é essa? Ela liga a região central de Caldas à região do lago. Ou seja, as duas partes turísticas importantes da cidade. Vários bairros da cidade com problemas, em todo canto mesmo. Esse vereador conta que a prefeitura tem arrecadação mensal média na casa dos 30 milhões de reais. Ele não sabe como a gestão municipal não consegue nem tapar buracos. Três meses, onde houve pouco investimento no setor de medicamentos, pouco investimento na área de infraestrutura. E a gente fica preocupado, porque não há nenhum tipo de prestação de contas, o que está sendo feito com esse dinheiro. Houve uma série de demissões, ou seja, a folha hoje é uma folha reduzida. E, ao mesmo tempo, a cidade continua três meses, onde a prefeitura não deu conta de tapar nem os buracos do nosso município. Do jeito que está, não dá. Paraíso das águas quentes não pode virar pesadelo dos buracos. A gente fica realmente muito preocupado, porque acidentes também estão sendo registrados. Recentemente, uma funcionária de um hospital acabou se acidentando quando ia para o trabalho. Teve lesões graves. Outras pessoas também foram vítimas de acidentes automobilísticos. Sem contar os prejuízos imensos e diversos que as pessoas estão tendo nas lojas de alinhamento, balanceamento, nas lojas de suspensão em nosso município. E não para por aí. Caldas tem outro problema antigo, mas que de umas semanas para cá tem piorado. É a falta de água em várias regiões. Nos mantivemos de máscara e com distância de segurança de quem não estava usando o acessório. A região é muito carente. A água é municipalizada. É o paraíso das águas quentes. Mas a água na torneira falta. Nós estamos aqui no setor Tamboriu. Já existe há mais ou menos 20 anos. Não tem infraestrutura de nada. E olha só, aqui o caminhão-pipa vem de duas a três vezes na semana trazer a água. Essa é a única forma que chega a água aqui. Olha só o que teve que ser desenvolvido aqui. A gambiarra. O caminhão encaixa aqui a mangueira nesse cano e a água desce e vem aqui para o reservatório, para a caixa d'água. Vou chamar o Carlos Martins. Olha só. A situação dessa água aqui que vai ser usada pela família, a sujeira. E é dessa forma em todas as casas. A gente vai descendo ali, olha lá. Cada casa tem essa mesma estrutura. Caixa d'água na porta, os canos que levam a água e assim vai. Inclusive, o pessoal tem reclamado também da demora para o caminhão passar, né? Do caminhão passar. E também de que até regrando um pouco mais a água, essa nova administração estaria fazendo. Inclusive, aquela moça que está descendo ali, olha, com os baldes d'água na mão. Olha só o que ela estava fazendo aqui. Ela jogou um pouquinho de água aqui para dar uma amulicida e estava procurando pedras para jogar aqui. Olha só o tanto que ela já conseguiu colocar. Isso porque o braço dela está machucado. Colocou várias pedras aqui, né? Por que você colocou essas várias pedras aqui e inclusive está trazendo mais? É para facilitar para o caminhão passar, porque se não colocar, não tem fuma. Aí a água desce com força, arranca a terra e tem que colocar água lá. E é longe para eu subir da beira da estrada para lá, quase 100 metros. Mostra a cicatriz no braço. Ela está com a platina no braço, colocada mais ou menos 35 dias. Então, ela está fazendo esse trabalho. Esse aqui é desumano. Ela fazendo o trabalho que deveria ser da gestão municipal. Para que ela está fazendo isso aí? Porque se ela não fizer, o caminhão não passa nessa situação aqui. O caminhão não passa aqui. Não passa e aí você fica sem água. Sim, fiquei já vários dias sem água aqui já. Olha só o que esse pessoal está passando e vivendo de promessa.